Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu vim trazer esse vídeo hoje. Por quê? Porque eu decidi tirar os quatro sisos e, assim, gente, eu tive que procurar informação em todas as plataformas. Então, eu saí caçando as informações e juntando tudo pra me tirar uma conclusão e pra que seja explicativo pra mim, sabe? Então, assim, eu não achei nada que me explicasse tudo de uma vez. Então, eu vim aqui, gravei esse vídeo pra ajudar vocês que ainda não tiraram, não fizeram a extração dos sisos. E, enfim, eu acho que vai ser muito útil pra vocês. Vou juntar todas as informações nesse vídeo aqui. Vou mostrar o meu pós, a cirurgia, como que foi. Eu vou mostrar basicamente tudo. Eu espero que ajude vocês e eu espero muito que vocês gostem. Então, bora pro vídeo! Bom, fiz a cirurgia, vim contar pra vocês como que foi a minha experiência. Tô falando um pouquinho estranho, eu vou falar bem devagar, porque depois da cirurgia a minha adicção ficou muito ruim por causa do inchaço, do trismo e tudo mais. Vou explicar tudo pra vocês. A cirurgia, ela é feita com anestesia, óbvio. Eu tirei os quatro de uma vez, porque eu tinha certeza absoluta que se eu tivesse tirado dois, eu não ia ter coragem de voltar lá pra tirar os outros dois. Então, eu preferi tirar os quatro de uma vez. A cirurgia em si, você não sente dor, só que é uma cirurgia traumática. Eu não sei explicar pra vocês como que é a sensação, mas é muito ruim. É como se eles estivessem arrebentando a sua boca. É muita força. Eles colocavam tanta força pra empurrar o dente que ele segurava a minha cabeça, assim, pra minha cabeça não ir junto, sabe? Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês a minha alimentação, como que foi o meu pós. Só que antes, algumas coisinhas que eu preciso falar pra vocês. Os meus pontos ainda não foram retirados, eu tenho que retirar com 15 dias. Alguns já caíram, super normal. Isso significa que você tá tendo uma ótima cicatrização. Já caíram alguns, nada que me incomode. Vou tirar os outros daqui a alguns dias. Eu tô com 10 dias de operada. Como eu disse, eu não senti dor, porém, às vezes, gente, eu sinto meu rosto aquecendo. Eu sinto meu rosto aquecendo. Eu sinto dor aqui, ó, tá vendo? Aqui, aí, eu sinto meu rosto aquecer. Essa dor ia latejando, sabe? Latejando toda essa região, assim. É uma sensação muito estranha, parece que minha cara vai explodir. Mas aí, tô conversando com o meu médico, até então tá tudo normal. Tá tudo indo bem. Vou retirar os pontos agora essa semana. Deu tudo certo, graças a Deus. Só que foi uma cirurgia muito traumática pra mim, sabe? Então é normal que eu fique sofrendo aí por mais alguns dias. E a última coisa, antes de mostrar pra vocês, de fato, como que foi o meu pós, são os valores. Não vou falar os valores dos medicamentos, gente. Só que os medicamentos não foram tão caros, tá? Eu paguei R$70,00 da panorâmica, se eu não me engano. Paguei R$250,00 e pouco da tomografia. Paguei, tá? Vamos pôr R$100,00 de medicamento. R$100,00 de medicamento. R$800,00 foi cada siso inferior. E R$350,00 cada siso superior. Então, só da cirurgia em si foi R$2,300. E os valores variam de cirurgião pra cirurgião. E de região pra região também. Mas basicamente é isso. É isso, agora eu vou deixar vocês aí com o vlog, com a limpeza e tudo mais. Esse foi o meu pós-imediato, como eu disse pra vocês. Eu enchei bastante, continuo extremamente inchada. Minha primeira alimentação foi essa, foi o meu almoço. Eu comi peixe, comi bastante proteína esses dias. Bastante ovo, peixe, frango, pra ajudar na cicatrização. De resto, comida super pastosa pra evitar machucar, né? Porque fica muito sensível, então evita comida crocante. Depois de alguns dias eu comecei a introduzir o pão, tá? No café da manhã. Mas foi basicamente essa minha dieta durante esses 10 dias. E continua sendo, na verdade. Olha a bagunça, gente. Mas esses daqui são os medicamentos que eu tomei. E eu vou mostrar pra vocês tudo. Vamos lá. Antes de fazer a cirurgia, tipo assim, uns 10 minutos antes, ele me pediu pra tomar 2 amoxilinas. Essa caixa vem 21 comprimidos e eu tomei os 21. Deu em torno aí de 6, 7 dias tomando amoxilina. Se eu não me engano, gente, foi de 8 em 8 horas que ele passou. Mas enfim, antibiótico. De pirona pra dor eu tive que comprar outra caixa também, porque eu acabei com ela tomar de 8 em 8 horas também, se eu não me engano. Tomei 2 antes da cirurgia também. Esse aqui, gente, uma doutora que trabalha lá, se eu não me engano, a dona do consultório. Tinha me passado pra comprar esse e outro medicamento. Nada a ver, nada a ver. Eu tentei comprar, graças a Deus, só me falta na farmácia. Então, quando eu mostrei pra ela, ela falou que tinha sido um engano e tudo mais. Então, pra tomar mesmo, foram esses daqui. Dexametasona e nimesulida também, gente. Dexametasona tomei por 7 dias. Nimesulida 3, de pirona 3, ou quando eu sentia dor. Limpeza, gente, muito simples. A primeira coisa que eu faço é passar o fio dental. Eu amo esse fio dental porque eu acho ele super prático. Não precisa ficar enrolando no dedo. É basicamente passar o fio dental, molhar ele na água e passar em todos os dentes. É muito prático, eu gosto bastante. Depois, gente, eu venho com a seringa. Eu percebi que eu não fiquei com buraco depois do siso, pelo menos não que eu enxerguei. E é super normal ficar com buraco, tá? Demora uns dois meses pra fechar. Mas, mesmo assim, eu comprei a seringa pra fazer a limpeza. E eu tenho certeza que saiu todas as sujeiras de perto da extração do siso. Então, é só encher de água e apertar de uma vez. E aí, sai toda a sujeirinha que tiver. Depois, é só escovar os dentes. Coloca bem pouquinho a pasta, tá, gente? Se você colocar muita pasta de dente, vai fazer muita espuma. Vai acabar que você não vai conseguir enxergar direito onde você tá escovando. Então, coloca pouquíssima pasta. Vou mostrar pra vocês a quantidade que eu uso. É quase nada. E aí, eu faço a escovação normal dos dentes. Escova a língua. É muito importante, tá, gente? Escovem a língua de vocês. Escovem tudo certinho. Dá pra escovar, dá pra ter uma limpeza legal. Nos primeiros dias é um pouquinho complicado, mas dá pra você limpar, sim. E agora, gente, eu dei uma borradinha na imagem porque deu pra ver os pontos. E eu sei que tem muita gente que é sensível, então eu decidi borrar. Depois disso, eu venho fazendo bochecho. Nas primeiras 48 horas, não é recomendado você fazer bochecho. Mas aí, você conversa com o seu cirurgião e ele vai te indicar o melhor. Eu comprei o Periogard pra fazer a limpeza. Eu faço bochecho de 30 segundos e é basicamente isso, tá? Tenta limpar, tenta deixar a sua boca limpinha durante todo o dia. Toda vez que você comer, dá uma limpadinha. Pra cicatrização ser mais rápida, tá bom? É normal, às vezes, você ficar com um buraco, depois da extração do siso. Eu não fiquei, pelo menos não que eu enxerguei, né? Mas aí, se você ficou também, não tem problema nenhum, tá? É só você não deixar que fique alimento acumulado no buraquinho, tá? Pra dar uma cicatrização legal. Depois, eu venho aplicando hidratante, porque minha boca ficou super, hiper, mega ressecada. Toda essa região, assim, do queixo. Porque eles abrem muito a sua boca. Então, rasgou o meu lábio, sabe? Agora não, já tá cicatrizado. Mas rasgou, então eu tive que hidratar bastante. E passei bastante hidratante labial também, pra deixar a minha boca hidratada. Aqui, ressecou bastante, bastante, bastante mesmo. E é isso, gente. Aos poucos, a gente vai se recuperando. É uma cirurgia super simples. Não tenha medo de fazer. Você não vai sentir dor. E se você sentir, toma os remédios, que vai dar tudo certo. A sua dor vai parar. E é isso. Tudo nessa vida passa. E agora eu estou livre dos sisos, graças a Deus. Então, enfim. Eu recomendo que vocês façam a cirurgia, né? Se for necessário. É realmente um peso que você tira das costas, sabe? Eu me sinto livre nunca mais na minha vida. Eu vou ter que passar por isso de novo. Ele é um pós muito rápido, né? Então, é basicamente isso, gente. É isso que eu faço todos os dias. Dormi com a cabeça elevada. Dormi com dois travesseiros. Primeiro os dias, compressa fria. E depois, uma compressa morna ou quente. Tá? Foi isso. E foi esse o vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like pra me ajudar. Se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo com algum amigo ou amiga sua que vá fazer a extração. Ou que tenha medo de fazer. Pra esse vídeo tirar um pouco do medo de vocês. Enfim, eu espero muito ter ajudado, tá? Aproveita e me segue lá no Instagram. Vou deixar aqui passando aqui em cima. O arroba no Instagram é o mesmo de TikTok. Então, segue nas duas plataformas. Vou deixar o Instagram da minha loja também. E os links estarão na descrição. É isso, gente. Um beijão e obrigado por quem assistiu até aqui. Tchau. 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 Tchau.